Mês Arrascaeta, o primeiro gol do Plata. O que você falasse sobre tudo isso, por favor? Uma vitória que me deixou muito feliz pelo jogo que a gente apresentou. Pressionamos bem o Juventude. É um time que tem as suas armas na fase ofensiva deles. O time conseguiu pressionar bem, controlar bem o primeiro tempo. Rompemos a pressão deles no começo do jogo, que eles vieram para pressionar. E a partir daí colocamos eles para jogar na área deles. Então, isso aí, conseguimos um gol rápido e acabamos sofrendo um empate, mas o time em nenhum momento se deixou abalar por isso. Continuou com a mesma forma de propor, de atacar, de ser vertical e tentar criar chances. Fomos para o intervalo com o empate e depois o time conseguiu fazer os gols que precisava e deslanchou. Oi? Todos bem? Desculpa? Ah, sim. Sim, se não, é importante, muito importante que, principalmente o atacante que vive de gol, de números, e voltar a marcar, isso sempre dá mais confiança para eles. Porque, realmente, todo atacante passa por fases, fases goleadoras, depois fases de seca, entre aspas, e voltar a quebrar esse jejum aí é importante, tanto para o Gabi como para o Plata, e são jogadores importantes para mim. Felipe, boa noite, Thiago Lima, do GE, parabéns pela vitória. Obrigado. Eu queria te pedir, Felipe, que você comentasse dois jogadores especificamente, que foram o Everton Araújo, que ganhou a primeira chance com você, e o Michael, que entrou na vaga do Bruno Henrique e do De La Cruz, que são dois jogadores que você não vai ter no primeiro jogo da final. Então, eu queria que você comentasse o que você achou dessa avaliação desses dois jogadores hoje. Obrigado. Bom, Everton Araújo é um jogador que tem o maior talento que, para mim, um ser humano pode ter, que é a capacidade de aprender. É um cara extremamente disciplinado, focado, você vai dar uma instrução, ele arregala o olho, quer aprender, ele quer absorver a todo momento, fica fazendo complemento depois do treino, e é um cara que tem a tendência de evoluir muito. É o maior, para mim, o maior talento, o maior dom que pode ter um ser humano, é essa vontade, essa capacidade que o jogador tem de aprender. Hoje fez um grande jogo, controlou muito bem o meio dele e o Eric, e estou muito feliz de poder ter mais uma opção aí para volante. E o Michael, como eu falei no outro jogo, um cara que é fundamental para a gente, muito importante, teve uma lesão muito grave, e hoje fez um jogaço, constantemente criando perigo, tanto na ponta como por dentro, atacando espaço, um cara que tem finalização, tem gol, ele tem números, e recuperar a forma física depois dessa lesão tão grave que ele teve, é muito importante. E, como eu falei, é um cara fundamental para mim no decorrer agora do campeonato. Felipe, boa noite, Guilherme Xavier da Trivela, queria te parabenizar pela vitória, porque foi uma vitória muito importante hoje para o Flamengo, diante do empate do Palmeiras com o Fortaleza, o Botafogo também jogando no resultado, o Flamengo podendo se aproximar dos líderes, se mantendo no G4, e vocês têm um jogo importante quarta-feira também, contra o Internacional, um jogo atrasado, um jogo que, querendo ou não, é um confronto direto, ali o Inter também está próximo das vagas da Libertadores, só que vocês têm a final da Copa do Brasil, no domingo. Queria saber como é que está a sua cabeça com relação a preservar alguns titulares, eu sei que você já comentou que não costuma preservar, mas a Copa do Brasil parece ser uma prioridade grande para o Flamengo, e o Flamengo já tem muitos falques, até jogadores suspensos hoje, como o Léo Pereira e o Rascaeta. Obrigado. Pois é, uma boa pergunta, né, temos esse jogo muito importante para a gente, o Inter é um time muito forte, a partir de amanhã vou começar a preparar esse jogo e estudar esse jogo. Desculpa, me perdi. Ah, ok, ok, ok. Então, isso agora lembrei. É uma questão, nós estamos com o grupo muito enxuto, praticamente não temos como preservar muita gente, porque somos os que somos, temos muitos lesionados, lesões graves, alguns já estão retornando, né, no caso do Cebolinha e do Lizarujo já estão vendo a luz do fim do túnel, o Vinha e o Pedro vai ser mais de longa duração, o Nico também vai ser um pouco mais de tempo para ele recuperar bem dessa lesão dele, e o Alex, vamos ver como é que ele evolui durante a semana. Então, já somos poucos, e para mim, o que eu miro agora é esse jogo, né, claro que a final está aí, a final é o jogo do ano, no quesito final, e todo mundo sabe a importância que tem esse título aqui, jogar na frente da nossa torcida, e preciso de todo mundo. Então, alguns vão jogar e outros vão descansar, mas sempre pensando em vencer do Inter, que é o mais importante. Boa noite, Felipe, Bruna Medeiros do canal do Filipe Fontoura, parabéns pela vitória. Lá no início, em uma das suas primeiras coletivas, você citou que o Flamengo iria sofrer muito, não muito, mas iria sofrer algumas oportunidades do adversário, pelo seu estilo de jogo. Nos últimos dois jogos no Maracanã, o Flamengo tomou quatro gols, dois do Fluminense e dois hoje. Queria saber se você já considera isso normal, assim, pela sua característica, ou ainda vê muitos pontos a melhorar na questão defensiva. Obrigada. Bom, como eu falei, sempre pressionar alto e propor, com os dez jogadores, você corre riscos. E é um risco que eu sei que eu vou correr, eu sei que vão existir erros. É claro que esses erros, eles têm que ser corrigidos, treinados e melhorados. Mas eu sou consciente, eu sei que vão acontecer. E hoje foi um erro. Um erro que o próprio Léo e os dois Léos sabem que aconteceu. Eu não preciso nem falar para eles, porque eles já sabem. Mas sempre com a confiança do treinador de que eles têm que fazer o que eu peço. E eles estão fazendo. Alguns momentos vão se criar desajustes na defesa. E eu entendo esse risco agora. Claro que eu não gosto de tomar gol, não quero tomar gol. E vou fazer de tudo para corrigir durante a semana, treinar esse mesmo aspecto da vigilância para poder ter a bola e ir com mais segurança. Aqui, boa noite, Felipe. Ângelo Furtado, TimeWeb Esporte. Felipe, você que teve a sua carreira em futebol internacional, segunda-feira, o Vinícius Júnior pode ser eleito o melhor jogador do mundo. Queria que você, com a sua experiência, deixasse um recado para ele. Como você está vendo aí essa questão do melhor jogador do mundo, da escolha? Todo mundo sabe que vai ser ele. Merecido. O cara que conquistou tudo o que conquistou sozinho. Ninguém deu nada de presente para ele. E ele conseguiu sair do lugar onde ele foi criado para ser o melhor jogador do mundo e o melhor jogador do Real Madrid. E a única coisa, o recado que eu posso dar para ele é que ele não pare. Que ele continue. Que ele vá atrás de outra bola de ouro. Que ele continue a ambição. Porque não é fácil você tocar o céu e continuar lá. O mais difícil é você permanecer lá. Então, ele tem que continuar com a mesma alegria que ele tem, que ele merece. Boa noite, Felipe. Natália Brasil, damas do Esporte Rádio Raquete Pinto. Parabéns pela vitória. Você tem falado em muitas oportunidades que esse Flamengo é o Flamengo do Felipe Luiz. Apesar das suas referências, de toda a experiência que você passou no futebol. Eu queria que você dissesse o que hoje, nesse time, já tem a cara do Felipe Luiz, já está do jeito redondinho que você quer, e o que ainda falta corrigir e vai ser ao longo das próximas partidas. Eu acho que eles assimilaram bem a ideia. Assimilaram bem. Estão fazendo tudo o que eu estou pedindo. Depois, a parte técnica é do jogador. A parte mental é ser mais frio e calculista. Isso depende dos jogadores. Mas a parte estratégica, a pressão alta que eu quero fazer, a parte da maneira de defender, a maneira que eu tenho de atacar, hoje se viu tudo, praticamente o que eu peço para os jogadores fazerem, eles entendem muito bem. E as peças se encaixam. Claro que depende do lateral que joga, e do volante que joga, eu tenho que adaptar alguma situação ou outra. Mas o meu modelo de jogo eu já deixei bem claro que é. É como sempre pressionar alto e propor jogo o máximo possível. Só que, muitas vezes, jogamos contra adversários que quebram a nossa pressão e nos empurram. Ou que sabem pressionar e não deixam a gente ficar na área como a gente ficou hoje, na área da juventude. Então, cada jogo é um jogo, mas basicamente o meu modelo de jogo está sendo visto nesses jogos. Oi, Felipe, Sérgio Lobo aqui. Eu queria estender um pouquinho em relação à pergunta que o Guilherme fez para você, relacionada ao jogo de quarta-feira. Você já falou do encurtamento do elenco, está enxuto demais para os jogadores que você vai contar lá em Porto Alegre. A Rascaeta e o Elial Pereira, você também já não vai contar, os dois levaram o terceiro cartão amarelo. O que você está pensando em relação ao Campeonato Brasileiro especificamente? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, obviamente, o Flamengo vai lutar pelo título da Copa do Brasil, mas não se sabe o que vai acontecer. E eu estou olhando aqui a tabela, independentemente dos resultados que ainda estão correndo, tem jogos em andamento, se o Flamengo vencer o Internacional, ele pula para terceiro lugar. O que você está pensando especificamente relacionado ao Brasileiro? Enganhado o Internacional. A única coisa que eu penso, preparar muito bem o jogo, preparar todas as soluções para os jogadores que eles possam ter de dificuldade durante o jogo, como a gente vai atacar, como a gente vai defender, e ganhar do Internacional. É a única coisa. E eu não só estou dizendo isso, eu faço isso. E eu peço para eles fazerem isso também. Não adianta nada olhar a tabela. Só tudo depende de ganhar do Internacional. Já é muito um dia de cada vez aqui no Flamengo, é intenso. Então, é importante sempre olhar o próximo objetivo perto. Filipe, Isaac Andrade, Flavóis. Filipe, eu tive algumas oportunidades de entrevistar como jogador e agora como treinador. Uma das questões que mudou um pouco é que nas entrevistas das coletivas aqui como treinador, você tem assim, vindo com bastante emoção, bastante emoção na veia, você vem assim, ainda parece que está no ritmo do jogo. E a gente sabe que a emoção é um dos fatores decisivos também, que inclusive influenciam diretamente na técnica, na tática, faz com que os jogadores avancem. Essa emoção do Filipe Luiz, essa tua forte emoção, como é que você transforma isso em incentivo para que os jogadores possam vir para cima e ganhar, como possivelmente aconteceu hoje no intervalo de jogo, de um primeiro tempo mais sonolento, vamos colocar assim, mais estudado, para um segundo tempo mais vibrante, onde o Flamengo parece que despertou e veio para cima com tudo. Bom, primeiro, sobre a pressão, eu amo viver sob pressão, é o que me motiva, é o que me gera essa paixão toda que eu tenho, é agora, para mim, falar com vocês aqui, é pressão, e eu me sinto confortável nesse momento. Então, estou mais vivo do que nunca. Quando eu não tenho isso, quando estou de férias muito tempo, aí é quando eu me preocupo. Quando eu tenho isso aqui, essa cobrança, e me exigir ao máximo, e aprender, e estou toda hora tendo que evoluir, aprendendo, 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 inclusive falar como treinador numa coletiva, tudo isso aqui me desafia muito e me faz evoluir, como ser humano e como técnico. Não concordo contigo que o primeiro tempo foi um primeiro tempo sonolento, não concordo, eu acredito que, aliás, eu não tenho nenhuma dúvida que não é fácil, nunca foi, nem nunca vai ser fácil atacar uma linha de cinco com quatro e um. Não existe. E a gente viu o Botafogo crescer uma, nós vimos o Manchester City hoje, não é fácil atacar uma linha de cinco com quatro e um. E hoje, o nosso time, o que que fez? Empurrou o Juventude até a área deles, eles ficaram defendendo em bloco baixo, em bloco baixo, o que que a gente pode fazer? Continuar, atacando, 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 rompendo espaços, rompendo linhas, criando chance de gol para tentar vencer. É a forma que eu penso que eu estou mais perto da vitória. Se eu deixar virar o caos, esse ir de volta, não acredito que isso me leve mais próximo à vitória. Acredito que isso é mais um cara ao coroa, uma moeda ao ar, e às vezes pode cair do nosso lado, e outras vezes do lado deles. Mas, o que que eu gostei muito do meu time hoje foi que fizemos um primeiro tempo onde empatamos, onde o time ficou, em nenhum momento eu vi os jogadores ansiosos, em nenhum momento eu vi os jogadores acelerados e desesperados para fazer gol de qualquer jeito. Todo mundo se manteve na posição e na função que eles tinham no campo, e as jogadas naturalmente iam fluir. O adversário também cansa, o adversário tem que correr, também concede erros e chances do mesmo jeito que a gente, e conseguimos aproveitar. E não é fácil como não foi na Copa do Brasil para o Corinthians contra a gente. Não é fácil, nunca é fácil atacar uma linha de cinco. Boa noite, Felipe. Léo José, do Colômbia do Fla. No meio de semana você utilizou o Alcaraz em uma das formações ali do meio de campo, fazendo treinamento junto com o Everton Araújo. E agora, no jogo de hoje, quem começa é o Pulgar e o Everton Araújo. A questão é, o Alcaraz, para mim, na minha visão, no segundo tempo, ele entrou um pouquinho abaixo da rodagem do restante do elenco. Ele errou alguns pontos individuais que acredito que, assim, questão de adaptação, de entrosamento, ele vai melhorando. Mas a pergunta é, o que fez você, Felipe Luiz, escolher pela dupla de volante Everton Araújo e Pulgar e não o Alcaraz e o Pulgar, o Alcaraz e o Everton Araújo, por exemplo? Bom, eu não só testei o Alcaraz, senão que eu dou chance durante os treinamentos. Não há chance, senão eu crio essas relações durante os treinamentos para que eles vão se encontrando e vão conhecendo o companheiro que ele tem do lado. Então, eu sei das características do Alan, conheço perfeitamente o Eric, joguei com os dois, joguei com o Everton também e tenho o Charlie, o Alcaraz. O Alcaraz é um jogador super importante, é um jogador super interessante, 21 anos, tem muita força, tem tudo, tem tudo. E eu estou fazendo de tudo e estou dando todo o carinho para ele, para ele poder se desenvolver e se soltar e ficar tranquilo para que ele possa performar da melhor maneira. A minha decisão que eu tomei hoje, Eric e Everton Araújo, foi puramente estratégica em plano de jogo. Então, eu não olho, muitas vezes, o que vai sentir esse jogador ou outro quando eu coloco um ou outro, eu penso no que o adversário vai propor, o que eu preciso do meu jogador que eu vou colocar no campo. Muitas vezes vai ser o Alcaraz, outras vai ser o Everton, outras vai ser o Alan e o importante é que eu posso contar com todos eles. verdade que você falou que o Alcaraz entrou um pouco mais na frente é a posição que ele mais talvez se sente confortável em jogar. Jogando num 4-3-3, num passo mais à frente do que o primeiro volante, onde ele entrou e pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco, um jogador de 21 anos no Flamengo, a gente precisa dar carinho para ele, saber do patrimônio que a gente tem e valorizar ele o máximo possível para ele poder performar e a gente ver a melhor versão do Charlie aqui. Boa noite, Felipe. Bruno Castanha. Vou pegar um gancho na sua resposta de agora sobre a questão do Alcaraz. Você falou que ele prefere jogar um pouco mais avançado nesse meia. Você enxerga que essa posição é melhor para ele performar e entregar e acrescento também sobre o Plata. O Plata também é um jogador versátil, joga em mais de uma posição. Você tem escalado muito ele como um falso 9. Também você entende que essa é a posição que ele pode entregar mais, performar ou é pelas circunstâncias. Obrigado. Desculpa, o Alcaraz ele não falou que ele prefere jogar. Eu entendo por característica ele tem a tendência a ficar sempre um pouco mais alto do que um volante mais fixo. Mas ele quer jogar em qualquer lugar. Ele não reclama nunca. Ele quer o que o Charlie quer é ajudar. Isso me encanta. Essa fome que ele tem essa ambição que ele tem ele só vai crescer. Sobre o Plata eu estou realmente para mim ele compete em posição tanto com Bruno Henrique e Michael para jogar na esquerda mas sabemos que a melhor versão dele é na direita aí ele compete com o Gerson que está jogando nessa função agora e eu vejo ele como 9 porque ele tem muita velocidade ele tem boa relação com bola e ele ataca muito bem o espaço. desculpa e eu sempre tento dar minutos para ele também poder ganhar confiança porque ele é muito importante para a gente hoje ele entrou fez um jogo excelente mas ele sempre tem a tendência a tirar para a posição dele então se eu coloco muitas vezes ele de 9 ele tem a tendência a voltar para a ponta e isso se requer trabalho se requer tempo para ele entender os movimentos claro que um 9 de origem de ofício deve fazer então o mais importante é que eu tenho aí os Coringas à disposição e eles aceitam jogar em qualquer posição para ajudar a equipe e colocam a equipe acima de tudo. Aqui boa noite Felipe Vinícius de canal Vini Rubro Negro após o jogo contra o Corinthians o Fabrício Bruno disse que iria conversar com você para tentar entender um pouco qual a ideia você tem para a zaga na próxima partida o Fabrício Bruno provavelmente vai ser titular porque o Léo Pereira tomou o terceiro amarelo e não joga queria que você pudesse falar um pouquinho o que você espera de um zagueiro para ser titular nesse seu sistema defensivo e como o Fabrício Bruno pode colaborar para o próximo jogo por exemplo. O Fabrício como eu falei nas outras coletivas é um jogador espetacular e para esses jogos agora eu preferi começar com o Léo e o Léo Léo Ortiz e o Léo Pereira por uma questão também estratégica de plano de jogo contra o Fluminense eu preferi começar com o Fabrício por uma questão estratégica de plano de jogo e não errei não veio a vitória mas o que eu ouvi do Fabrício me agradou muito eu já conheço ele também não é novidade e o Fabrício está para ajudar também a equipe então sempre deixou muito claro isso é um cara que tanto ele como o Davi sempre estão treinando bem estão se esforçando estão ajudando a equipe do lugar que está tocando eles ficar agora que não entraram hoje por exemplo mas ajudaram a equipe e provavelmente no próximo jogo como você falou o Fabrício pode jogar e talvez o Davi também então são jogadores muito importantes para mim e já entenderam perfeitamente como eu quero jogar e pouco a pouco eles vão tendo minutos como eu falei eu preciso de todo mundo o Fabrício entrou contra o Corinthians e foi um dos melhores em campo então é muito bom ser técnico e poder olhar para o banco de reservas e ter soluções mesmo que muitos não estejam na máxima felicidade porque eu prefiro isso que o jogador se revolte de ficar no banco prefiro que ele fique brabo mas depois renda do jeito que o Fabrício rendeu porque como eu falei o Fabrício também é outro cara um homem e sempre bota o Flamengo em primeiro lugar aqui Felipe boa noite Marcos Martinho do canal da CRN Felipe eu queria um pouco mais sobre a sua análise defensiva do Flamengo no jogo de hoje porque da mesma forma que o Flamengo roubou algumas bolas no campo ofensivo inclusive uma delas que resultou no nosso primeiro gol o Flamengo também sofreu um pouco com os lançamentos em profundidade nas costas da linha defensiva eu queria te perguntar se esses erros de posicionamento às vezes de decisão equivocada entre pressionar o portador ou não que também aconteceu um pouco contra o Fluminense na derrota a gente perguntar se esses erros te preocupam para os próximos jogos e sobretudo para a final contra o Atlético Mineiro uma equipe que sai construindo baixo também só uma pergunta quantos chutes o Juventude vocês têm os dados ou não? três três os dois gols e mais uma então assim não sofremos muito pressionamos e a maioria das vezes conseguimos recuperar a posse ou pelo menos não deixar o adversário criar algumas delas eles saíram isso não foi o problema o problema é quando nós temos a bola e foi como na transição quando passa de atacar a defender onde foi que a nossa vigilância não estava ajustada e acabaram aproveitando essa oportunidade como eu falei para você eles já sabem eles mesmos já quando acontece um erro e eles já sabem o que tem que fazer eles mesmos levantam a mão mas o treinador apoia e sabe que eles vão cometer erros e a única coisa vamos ver vamos trabalhar para não voltar a repetir porque com certeza os adversários estão estudando a gente também vão tentar aproveitar esse tipo de lance eles precisam estar o mais alerta possível para poder não cometer erros na vigilância defensiva professor última pergunta aqui da coletiva beleza Felipe Mauro Santana do canal Mauro Santana com a ausência do Alexandre afastado com as dores na parte posterior da coxa o Ayrton Lucas voltou a ter uma oportunidade como titular ele inclusive tem uma atuação destacada na vitória sobre o Bahia em Salvador mas encontrou dificuldade contra o Fluminense e hoje também apresentou um pouco de dificuldade ao longo da partida te preocupa de alguma forma isso como é que você faz essa avaliação e de que forma tentar ajudar o Ayrton Lucas a poder performar em alto estilo você sempre fez questão de elogiá-lo inclusive enquanto ainda era jogador e elogio o Ayrton hoje de novo pra mim fez um grande jogo errou alguns passes normal tomou algumas decisões erradas com a bola normal normal o que me incomoda um pouco é que nós temos um jogador que estava na seleção porque está pode estar numa pré-lista não sei se está agora ou não estava mas sei que foi convocado recentemente com até mesmo com o Dorival um jogador que tem um futuro tremendo e é um patrimônio do clube e a gente mesmo nós mesmo da torcida colocamos em xeque um patrimônio que está aqui nosso um jogador que nos deu uma Libertadores que nos ajudou a dar uma Libertadores que ele foi crucial quando eu me machuquei ele entrou e foi crucial naquela final então assim a única coisa é apoiem o Ayrton Lucas porque ele é muito importante pra gente e ele é um cara que com a confiança da torcida porque ele é muito bom ele é muito bom ele vai ser cada vez melhor entendeu e eu acho que quando ele erra e vem essa cobrança e se escuta esse como é que fala esse barulhinho da torcida isso incomoda qualquer um então da minha parte ele tem que estar totalmente tranquilo que eu e ele sabe disso que eu adoro ele adoro o futebol dele confio muito nele muito nele e ele vai errar e vai jogar mal como qualquer outro mas a única coisa que eu peço é que cuidemos dos nossos dos que estão aqui depois ano que vem se eles não estiverem mais aqui se estiverem em outro lugar aí podem vaiar e xingar a vontade mas enquanto eles estão aqui eles são os nossos vamos até a morte com eles a gente precisa do Ayrton precisamos do Wesley do Varela do Alexandro do Vinha de todos eles eu preciso deles sem eles o que que eu faço eu não posso mais jogar infelizmente né não posso então se eu pudesse jogar mas então como eu não posso mais jogar por favor apoia porque hoje o Ayrton fez um grande jogo defensivamente ele solucionou muitos problemas da defesa no ataque ele é muito perigoso ele cria dificuldade sempre pro lateral do adversário é um cara que incansável então fica aqui só meu recado aí pra pra que a gente cuide cuide dos nossos do nosso patrimônio do clube ok muito obrigado professor Felipe Luiz obrigado a todos Michel aqui na zona mista do Mengão um homem que abriu os caminhos dessa vitória importante demais né Michel queria que você fizesse uma análise sobre essa vitória importante que a torcida terminou cantando bastante e também se ainda há chance de ser campeão brasileiro parceiro qual a sua opinião enquanto não tiver ainda batido o martelo que eles foram campeão ainda temos tempo ainda temos chance futebol ele ele é muito difícil você falar que que vai ser isso e aquilo porque pode mudar muito rápido o céu e o inferno no futebol ele é muito próximo sabe e um jogo pode mudar tudo então é continuar trabalhando continuar se dedicando que estamos chegando devagarzinho vamos vamos buscar aquilo que a gente almeja mas também sabendo pensar que nós temos um próximo jogo que é muito importante para nós então passo a passo vamos chegando lá antes da gente falar desse jogo de quarta-feira contra o Internacional queria que você comentasse sobre o grito da torcida cantando sobre o inferno acabou o amor trazendo aquele clima favorável para o próximo jogo no Maracanã que é justamente o primeiro jogo da final da Copa do Brasil o que vocês pensam depois que ouvem isso ali como foi no vestiário também se teve algum papo sobre então para a gente chegar na final a gente tem outros jogos pela frente então para a gente chegar bem na final a gente precisa também fazer grandes jogos e bons jogos até lá então continuar trabalhando continuar se dedicando aprimorando algumas falhas que como todo clube a gente é normal ter e cada vez que a gente vai trabalhando vai eliminando esses erros estamos mais propícios a ganhar então acho que a gente está todos os dias trabalhando se dedicando ouvindo o que o quer espero que a gente possa fazer um grande jogo agora na quarta e se preparar para o que tem que vir aí para a gente finalizar como você está se sentindo Michel fez mais um gol hoje mais uma vez no Maracanã fez o gol lá contra o Bragantino depois teve a lesão como você está se sentindo fisicamente e também já mais ambientado digamos assim nessa sua volta ao Flamengo como você está Michel? cara estou melhorando cada dia mais estou melhor sabe tive uma lesão que não foi muito fácil mas os fisioterapeutas o doutor Nuri e os outros médicos sempre me ajudaram sempre esteve ali para me apoiar dizer que é bom ganhar quem vai fazer gol da assistência acho que não entra muito no mérito porque o futebol ele é muito coletivo não tem uma peça que sobressai não é um grupo e acho que eu estou muito feliz de poder compartilhar esses momentos com eles poder ganhar poder estar ganhando é sempre bom valeu Michel parabéns pelo gol golaço aliás frieza máximo vale passar parceiro